Música Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Pique Illuminati Desta vez trazendo o gameplay do jogo Mitoses Primeiro o gameplay do canal que é de um jogo da plataforma Android E para quem não conhece esse jogo ele é tipo uma cópia do Agario Só que não é o Agario Ele está disponível na Steam e na Google Play Store Então vamos logo ao gameplay Como você pode ver lá meu nome pica Android Esse vai ser meu nick no jogo Ah, e outra coisa que ele tem que o Agario não tem A diferença entre eles É que esse jogo tem chat É, tem chat para te ficar falando ali Olha, eu comi uma... Não, não, não vou falar aqui Vamos olhar ali os que estão no top 10 Game of 4, Magnetic 442 Flavio Surf zoeira Não Porra Porra Eu não sou ruim desse jeito Vou provar para vocês que eu sou muito melhor que isso Hum, estava bem grande Ok, vamos concentrar aqui no jogo Olha, fica aparecendo os bagulhos de chat Meu Deus, Capitão América Perdi para o Bolão Bolão Carregando anúncios Você pode ficar lag... É, acho que eu posso ficar lagado mesmo Tá, todas essas vezes que eu joguei... O ranking está igual Tá, pelo Capitão América até que está justificado Fique claro que se tiver algumas lagadas é que tem umas coisas muito escrotas aí que eu tive que editar Então não é lagada, é só edição... É só edição... Eu não vou fazer aquelas edição bosta, né? Porque... Ai... É... Eu não vou fazer aquelas edição bosta Porque... Né? 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 Cavaleiro nazista Vírus extermin... Será que o vírus exterminador tá junto com o cara que se chama AIDS? Né? 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 Cara, é muito estranho, cara Eu aponto o dedo Ah Ah, que que eu tô falando O cara é muito menor que eu e tá com uma porra de uma teia em mim Agora eu vou na perseguição desse filho da puta Vai, vai, ó Eu vou te comer Eu vou fazer igual ao Kid Benga Olha, eita, não vou Ó, ó os otacos ali, ó Ó os otacos ali do lado Ó, 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 ó Vai, eu quero a bola preta Já tô ficando grandinho, hein Hum, já tô virando um bolão Bolão, uma bola gigantona assim, toda vermelhinha Eita Vai, eu vou comer um deles Porra Bicho parece o Jumbo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Só gamers aí, hein? Lucas Gamer Lucas Gamer E eu Gosto de recon O pessoal do Splinter Cell vai te fuder, cara O pessoal do Splinter Cell vai comer teu cu Bem gostoso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau TASERCRAFT TASERCRAFT Quem é que fica no chat jogando ao mesmo tempo, cara? Pô, eu nem entrei no top 10 e não tô nem participando dessa porra desse chat Mas eu vou conseguir entrar Eu vou conseguir entrar Eu tenho que conseguir entrar A missão dada é a missão cumprida Louco 007 Percebo que eu sou nível 1 e tô maior do que muita gente aí, level 20, tchau Yudi Oh, Yudi tem blue Oh, Super Meat Boy Oh, Super Meat Boy Pra quem não conhece Super Meat Boy, pesquisa no Google Entrei no top 10 Agora que eu percebi Entrei no top 10 Oitavo Nono Oitavo É assim Agora Perceberam, né? É só ficar comendo aí os DNA e tal É só comer os DNA certo Que entra no top 10 Porra, tô em décimo? Tô com 230 pontos e tô no top 10 Se fosse no H eu tinha que fazer umas 10 vezes essa pontuação pra entrar no top 10 Mas tudo bem Tudo bem porque eu tô no top 10 E tô na frente do AIDS E tô na frente do vírus exterminador Sétimo 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 Rumo ao primeiro lugar Rumo ao primeiro lugar pra conquistar Já caí duas posições Assim Assim, desse jeito Você pode ficar meio confuso ali com o ranking que fica trocando de posição toda hora Mas eu tampouco me fuder Uou Décimo Não Eu não vou sair da porra do top 10 Eu não vou sair da porra do top 10 Que que é aquele tambor? Não vou Não vou pegar por ver do azul Vai que o tambor diga Parabéns Você perdeu Não Eu não vou Será que o Cavaleiro nazista ainda tá? Porque agora eu tava vendo E tinha um cara chamado Black Gamer Acho que ele não ia gostar muito desse cara Humor negro Literalmente Ó Ó Black Gamer Não Eu não vou sair da porra do top 10 Geek Android já estreando com sorte Já estreia pra fuder mesmo Já estreia pra ó Cagar a pau os caras aí Ó Já tô em oitavo Já tô botando pressão Não Superman 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 Jigissau Não Jigissau Puta Que pariu Tô em décimo Não sai do top 10 Tá bom Mas eu quero ficar melhor Olha o Black Gamer Entrou num time Filho de uma vagabunda Cadê Ah Cavaleiro nazista Vamos nos unir Cadê o Black Gamer Cadê o Black Gamer Não 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 Consegui XP E agora eu sou nível 3 Então gente Esse foi o gameplay de hoje Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo E Até o próximo vídeo E Inscrevam-se E...